A CIDADE NO BRASIL E agora, eu como presidente da Assembleia Geral, nos restantes membros, ainda não vimos um único minuto que os anteriores diretores da comissão de gestão nos apresentassem, se é senhor Paz e pô-la aqui, um número para vocês gerirem. Nunca sentem-me. Agora, só vou errar aqui, cá está a garruxa, a fudir. Andá, depois-me menino ali a mostrar a sua perna, ele não se me interessa. Andá, depois-me menino ali a mostrar a sua perna, ele não se me interessa. Ainda agora que fomos ali com uma boa saída do carro e a nossa bolha. Que custa!